Faltam menos de 100 dias para uma das datas mais importantes do e-commerce brasileiro, a Black Friday 2021. E você, já está preparado? Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Mazala, sou a pessoa responsável pela comunicação aqui da Agência E-Plus. Como uma das datas mais importantes do e-commerce brasileiro está chegando, nós da Agência E-Plus resolvemos fazer uma série de vídeos semanais para explicar tudo sobre a Black Friday e dar várias dicas para você, lojista. Então, antes de começar, se inscreva nesse canal, dê um like no vídeo e ative o sininho de notificações. Para começar, o que é Black Friday? Black Friday é um termo em inglês que significa Sexta-feira Negra. A Black Friday é um evento onde muitas empresas, lojas do varejo e lojas virtuais promovem um dia de grandes descontos. E assim, incentivar os seus consumidores a comprar cada vez mais. Essa estratégia de vendas surge nos Estados Unidos lá no final do século XX. Nessa época, o termo Black Friday ainda não existia. Só que a Sexta-feira, logo depois do Dia de Ação de Graças, que é o Thanksgiving nos Estados Unidos, um dos feriados mais importantes dos americanos, já era marcada por um dia de grandes liquidações e a abertura da temporada de compras de Natal. Historicamente, o termo Black Friday gera um pouco de discórdia entre os pesquisadores, mas tem duas teorias que são as mais aceitas. A primeira delas seria onde policiais na Filadélfia teriam apelidado essa Sexta-feira de Black Friday, justamente porque o pessoal pegava os seus carros, quem morava um pouco mais longe do centro, ia até o centro da cidade para aproveitar as grandes liquidações da Sexta-feira. Só que isso acabava gerando uma aglomeração e uma verdadeira loucura. Então os policiais acabaram dando esse apelido carinhoso. Já a segunda seria referente às cores que os norte-americanos usam para registrar ganhos e perdas no comércio. A cor vermelha era e ainda é utilizada para registrar as perdas. Já a preta era utilizada justamente para registrar os ganhos. E como esse seria um dia de muitos ganhos para os lojistas, o termo teria pegado como Black Friday. Bom, esse vídeo foi repleto de histórias, como surgiu o termo, da onde veio. Não percam, na próxima semana eu vou contar como a Black Friday chegou no Brasil. Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agenciaplus.com.br barra blog. Ah, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba agenciaplus. Até mais! Tchau!